Oi pessoal, meu nome é Pedro Mello e eu estou falando aqui de Nova Friburgo, Rio de Janeiro e antes de mais nada eu queria agradecer a Vic Firth pelo suporte durante esses últimos 10 anos e aqui no Brasil representada, muito bem representada pela ISO Musical então obrigado Priscila Estorino, obrigado Simone Estorino, obrigado Michele, a toda a galera da ISO aí, valeu mesmo Bom, eu estou aqui para mostrar para vocês uma nova vassourinha da Vic Firth chamada de Live Wires Live Wires é um tipo de vassoura que na ponta de cada fio tem uma micro bilhazinha que produz um som bem diferente, bem particular, bastante legal e eu vou demonstrar aqui um ritmo muito popular nosso, que é uma batucada que é uma vertente do samba então vamos lá, vamos tocar, espero que vocês curtam um, dois, 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 um e aí 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 Vick Firth Tchau, tchau.